Sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, um jogo fora de casa. Agora, com a chegada do novo treinador, tivemos uma semana para trabalhar bem com ele. É um professor bastante qualificado, um excelente profissional, que gosta do treino intenso. Então, acho que a equipe vai chegar bem preparada para fazer uma excelente partida. Sim, conheci. Cheguei a enfrentar ele, foi no jogo do Red Bull Goiás. Foi um jogo bastante difícil, como eu falei, ele gosta da equipe intensa, que marca lá em cima. Então, foi difícil. Tenho certeza que aqui a gente vai ser bastante feliz com ele. Uma mudança de comando muda o trabalho, tem que mudar várias coisas também. Então, acho que a equipe soube adigerir bem toda a mudança e confiamos totalmente no trabalho do míster. Está a correr bem, mas espero que a gente possa voltar aos caminhos de vencer as partidas. Fui recebido bem, todo o staff, toda a rapaziada. Então, estamos trabalhando firme para buscar essas vitórias aí. Fico feliz, né? Quando a gente está na base, sonhamos bastante. Então, fico feliz por todo o meu esforço, por todo o meu trabalho lá atrás, toda a dedicação. E hoje está colhendo fruto. Então, fico bastante feliz por isso. E continuem nos apoiando. Tenho certeza que a gente vai fazer um excelente jogo. Estamos trabalhando muito para buscar a vitória. E contamos com o apoio de vocês. Tchau, tchau.